A CIDADE NO BRASIL 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 ??? CIDADE NO BRASIL Você vai para Hong Kong? Sim. Você vai para morrer? Você vai para morrer. Sim. Sim. Se eu fosse você, você vai fazer o mesmo. Essa é a resposta. Uau. O que é isso? Eu gostaria de falar sobre o Matt Angel. Eu não sei o que eu conheço. Você pode me ouvir em outras coisas? É assim. Com licença. Com licença. Com licença. Se você quiser. Se você quiser dizer o Matt Angel. Se você quiser, meu irmão, eu estou feliz. O que você quer dizer? Eu não sei se você vai falar de um nome, mas não é isso. Por que? Por que? Você, o que é o Mat Angeles? Ah, é isso que não sei se você não falar de um nome grande. Aqui é o Kingdance. Por que? É... Enes. Não sei se você tem que falar, mas... É isso que eu acho. Eu não sei se você não consegue se achar. Eu não sei se você não pode. Eu acho que é o Mat-Angels. Mas não é isso que eu não sei. Eu não sei se você não quer dizer nada. Ele é um cara muito louco. É isso aí. Então, vamos lá. É isso aí! Estou esperando! Mãe... O que foi? Como é que você fez isso aqui? Eu acho que você vai te ensinar pra te ajudar. Bem, eu não sei o que você pode dizer. Como é que você faz isso? Eu vou te matar uma vez. Eu vou te matar? Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. O que é a minha月? O que é que você faz isso? Por que você faz isso? Eu queria saber. Vou me dar uma vez. Vou te matar. Vou te matar. Agora vou te matar. E aí E aí Ah, que por que eu estou com a minha vida? Ah, que por que eu estou com a minha vida? Eu acho que é isso aí, eu vou fazer um descanso aqui. O senhor, o que é que você está com a minha vida? Bem, você não tem que ser um artigo. Não tem que ser um artigo que você não tem que se manter. Eu não tenho que ser um artigo... O artigo... Então, se você puder me ajudar a fazer um artigo. Você pode ser um artigo. Se você não tem que ser artigo. Então, eu vou mostrar para você que você está fazendo o que você está fazendo. Entendi. Hum... Isso é um bom movimento. Agora, você está fazendo o que eu estou fazendo. Primeiro, você está fazendo o que você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo. Terceiro positivo aí é que você está fazendo o que você está fazendo. Porque, por último, eu vou dar um monte de rapido. É isso mesmo, você está fazendo. Tecríbete. É preciso gostar de procurar канал e seatchedu o verdadeiro. Para mim, é preciso experimentar. Bom, certo? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. O braço tem muita força. Tá lá que está dentro. Não tem nada de dar. 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 É um bom trabalho. Não tem nada de dar. Obrigado. A gente tem que entender. Mas a gente vai continuar. Sim. Eu vou fazer. Ok. Eu vou fazer isso. É um bom trabalho. Sim. Tudo certo? Já tínhamos uma coisa com a gente. Tá bom. Não. É muito bom. Eu acho que está bem. Lembrando. Obrigado. Não. Isso é recusado. Não acontece. É, não tem nada que pertener. Eu acho que é uma coisa que você conhece. Se você tiver uma sorte, eu vou te ver novamente. Ah, espera. Por que você estava usando o Haluki? Eu estava conhecendo o Haluki do Haluki. O Haluki do Haluki, também estava colocando um pouco mais. Sim, sim. É um homem que era muito jovem. O pai... Mas... o senhor, por que o senhor fez isso? Hummm... O que é que se torna a lutar? O que é que se torna a lutar? Eu não quero falar de um negócio. Para não me dar atenção no que eu não pratico, é a 4ª carro. Eu também tenho que usar. Hoje eu não tenho. Vamos lá, vamos embora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eles são os quebrados com a China Mafia. China Mafia... É um homem. O que é isso? Bem, eu não sei. É isso aí. Estão indo para o dia 3 do dia 3. Hissaka Ryo MAD ANGELES MAD? Eu não tenho certeza de ver, mas me desculpe. É assim?